O que é Golf Zero em mais ou menos 5 minutos? Bem... Golf Zero é... Um jogo de golf barra plataforma... Mas é de física... Que... É... Legitamente divertido. Basicamente o que você tem que fazer é... O que você tem que fazer é... Levar a bola até o... Levar é... Você tem 3 tacadas para... 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 Você tem 3 tacadas para o gol... Calma... Mas... Calma... Calma... Sim, calma... 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 A fã vai levar a bola, ao budec... Se tem botão para pausar o tempo ou o botão de pulo ele para a desaceleração. É um jogo divertido, não vou negar. Mas ele é um jogo de 5 dólares. Mas algumas fases dele podem ser complicadas até demais. Se eu recomendo... Depende. Algumas fases do jogo começam a ficar extremamente difíceis. Então... Pode demorar um pouquinho para a platina chegar. E é isso, é um jogo que assim... E... 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 E eu vou fazer só mais essa fase aqui do vídeo. O que eu acho foi? E... 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 E pode ser um jogo bem desafiante Especialmente as fases Mais pra frente no jogo Que a coisa realmente pega Às vezes você tem que disputar Corrida contra um Inimigo E É isso Eu vou ficando por aqui e até a próxima Até a próxima